Salve, rapaziada! Boa tarde! Boa tarde e uma tarde aí feliz, né? Tudo indica, né? Tudo indica que uma tarde feliz aí, né? Já tivemos a notícia aí do Richard confirmado, né? Richard Rios confirmado, né? O Palmeiras já postou, o Richard já tá na academia e agora a vez de Arthur, né? Já tá bombando aí no Twitter, né? A informação da TNT, também do jornalista Vene Casagrande que tá sempre acertando, né? É muito influente aí nos times dando como certo a contratação do Arthur, né? Que o Palmeiras já corre pra tentar deixar tudo pronto pro Arthur, né? Pra dar tempo, né? Porque faltam poucos dias pra fechar essa janela então parece que o Barros acordou, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar, porque essa informação do Arthur ainda não é oficial mas todo mundo já tá dando como certo, né? A TNT, o Vene Casagrande, dando como certo a contratação do Arthur, né? Então eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam, né? Se concretizar essa contratação, o que vocês acham? Gostaram, não gostaram? Eu particularmente gostei das duas contratações o Palmeiras tá precisando de jogador, rapaziada. Agora, nesse mês de abril, a gente tem nove jogos nove jogos a gente vai ter que ter um banco de reserva vai ter que ter um elenco, porque são muitos jogos um atrás do outro então a gente precisava de reforço e acho que tanto o Richard como o Arthur vão chegar pra somar e eu acredito aí que os dois vão contribuir muito pro Palmeiras deixa nos comentários aí o que você acha sobre o Richard e sobre também essa possível chegada do Arthur e vamos esperar a confirmação mas que parece ser uma informação verídica aí Bom, deixa aí seu comentário deixa o like, ativa o sino e daqui a pouco, mais tarde, tem live aqui e a gente vai falar sobre tudo isso aí Valeu? Grande abraço pra todo mundo aí deixa aí o seu comentário Valeu, rapaziada!